Olá gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou Edilene e você está no canal Vida Que Segue. Eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco da situação que está vivendo o nosso país e o mundo, que todo mundo sabe, que é o Covid-19, o coronavírus. E eu saí da minha cidade no sábado para vir resolver uns assuntos pendentes aqui no Baixios, Palame, e pretendia voltar com dois dias. Na segunda-feira de manhã pretendia ir embora, porque as estradas estão bloqueadas para evitar o acesso das pessoas de uma cidade para a outra, apesar de amar aqui, mas já está na hora de eu voltar para a minha casa. E estou aqui esperando as coisas amenizarem e eu retornar para o meu lar. Eu não poderia me isentar de deixar meu recado em relação ao que eu penso nessa situação. É um momento que a gente tem que se resguardar, se proteger, proteger aqueles que a gente ama e também se mobilizar com as causas alheias. Vamos tentar fazer de tudo para que tudo isso passe e em breve a gente volte a sorrir, volte a circular e estar próximo das pessoas as quais a gente ama. Mas eu quero deixar aqui os meus pensamentos positivos, meus votos de que tudo isso vai passar em breve, que a própria Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflição, mas tenham de bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e nós venceremos. Vamos voltar nossos pensamentos para Deus, para o próximo e tentar, de certa forma, ajudar uns aos outros. E nesse momento também, a gente vê a importância que o ser humano tem para a gente. A gente estar próximo, de a gente ter aquele carinho, o calor humano, faz falta, com certeza faz muita falta. E que as pessoas que tenham um poder aquisitivo melhor, se sensibilizem, sensibilizem para que eles possam mobilizar seus esforços para ajudar, em especial aqueles que estão na situação de vulnerabilidade. Que são as pessoas de rua, as pessoas que não têm uma renda fixa. E mesmo que têm uma renda fixa, são donos de comércio, com certeza vão sofrer essa crise, as consequências dela. E que dependendo do tempo que enfrentemos esse corona, muita gente vai ter seus comércios fechados, vão ter sua vida, com certeza, financeira muito abalada. Então, muito mais do que um período de quarentena, um período de nos resguardar, é um período de voltarmos nossos pensamentos para Deus, nosso Pai, que com certeza, Ele vai acalmar, aliviar os nossos corações. Mas vamos fazer nossa parte, evitar o contato com as pessoas, e também tomar algumas medidas preventivas, que é lavar bem as mãos, se a gente estiver na rua, usar o álcool em gel. E pela manhã, vamos tentar proteger, ajudar o nosso sistema imunológico. Eu mesmo estou fazendo isso, é o que eu posso fazer no momento, é tomar água com limão, que ajuda a fortalecer nosso sistema imunológico. E eu sempre estou fazendo atividade em casa mesmo, atividade física. E aqui, diante desse paraíso, diante de Deus, dessa natureza linda, contemplando esse mar, que é algo que me acalma muito, me deixa muito feliz. Vou mostrar um pouco para vocês, vocês vão verificar agora. Está tudo muito tranquilo aqui. Eu só cruzei com umas seis pessoas no caminho. Em dias normais, aqui poderia ter mais pessoas. Mas hoje, em especial, não tem praticamente ninguém. As pessoas estão em suas casas, né? E hoje é um dia meio nublado. Eu só vim contemplar esse mar mesmo, porque é algo que me acalma, me deixa em paz. Então, queridos, amados, esse é o meu recado para vocês. E que se você gostou do vídeo também, você deixe seu like. Se é novo aqui no canal, me ajudem se inscrevendo. E não se esqueçam de ativar os sininhos das notificações para que, em breve, o YouTube esteja informando a vocês que tem vídeo novo. Tá bom, gente? Com fé em Deus, tudo isso vai passar. E a gente vai voltar a sorrir. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.